Não falei que era rapidinho, gente? Estamos de volta. Mais papo em dia pra vocês nessa segunda animada aqui na Rede Brasil. Chefe, vamos lá. Bananinha pronta. Separamos. Já perfumou o ambiente. Colocamos o alho e a cebola, já murchou. Já coloquei aqui, pessoal, o nosso porquinho pra selar, tá? Antes da gente colocar os líquidos. É bonitinho isso que ele fala do porco, né? O porquinho. É o porquinho. O porquinho. Você é do churrasco? Carioca gosta muito de churrasco. Ah, eu sou do churrasco. Funk. Eu sou apaixonado. Funk, não. Não, funk, não. Você nunca foi no baile funk? Na minha adolescência ia bastante, porque no Rio é o que tem, né? Não tem... Pagode e funk. Assim, com o tempo eu passei a não gostar tanto. Mas no início aí, na minha adolescência, era o que tinha. Era funk ou pagode. Eu tenho saudade do baile funk do Rio. Não vou mais, né? Mas tem que ir, gente. Tem que ir. Aqui não tem. São Paulo. Tem baile funk aqui? Tem, né? Tem que descobrir os lugares de vôlei. Descobrir os points, né? Os points. Nem é point mais, chefe, que fala. Como é que fala? Não fala point mais, fala. Point é coisa de ver que fala. Como é que fala? Como é agora? Como é agora? Você fala pra mim, eu não filtro aqui, daqui a pouco eu vou... Tem um nome. Como é que fala? Não é point agora. Quem é jovem aí sabe como que é? Vocês, vai. Hã? Não tem um jovem aqui? Não tem um jovem aqui? Como é que fala? Como é que fala quando tem um lugar que tá bombando? Rolê. 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 Qual é o rolê? Qual é o rolê da boa? Não fala assim, gente. Como fala? Você é jovem. Fluxo. Fala fluxo agora? Qual é o fluxo? Fluxo. Nunca ia imaginar. Tô precisando voltar, gente, atualizar. Qual é o fluxo? Resenha. Resenha da da antiga já, ó. Tá entregando a idade ali também. Pô, que dá dança. Vamos, chefe? Vamos lá. Eu aqui tenho que dar uma seladinha, tá, pessoal? Pra que a carne, ela mantenha, então, todo esse suco, tudo que tá, tudo que tem dentro dessa carninha. Então aí nós precisamos aqui dar uma selada mesmo, até que ela fique, a reação chama reação de maiar, né? Reação de maiar que chama? É, aquele caramelizado, como a banana. É o que pega aquele gostinho do fundo da frigideira, né? Exatamente. Então você fez, por isso que você fez a banana primeiro, já vai pegando o gosto também, que foi de propósito. Exatamente, pra soltar sabor. Ah, muito chefe de ator, gente. Vamos fazer o seguinte, chefe, a gente vai ali dançar um pouquinho. Ok. Daqui a pouquinho te chamo pra dançar também. Mas aí você fica aqui fazendo. Que medo. Fica aí, chefe, a gente já volta, tá? Tá bom. Mas a gente vai ensinar a coreografia antes, fica tranquilo. Cante de guia. Por que você tá assim? Achei bonitinho. De data, de número. De uma costura pra você chegar, eu tava parecendo educada. Eu achei bonito. A gente. Já conhece, já vem aqui. Aluna Mariana. Bem-vinda. Você também já veio, Mário? Vim uma vez. Mário veio na Caipira, na quadrilha. E aí, você tá bem? Estou ótima, e você? Viu que você tá falando de funk ali já, né? Você quer dançar funk, mas não é funk que a gente tem hoje. É outras coreografias. Hoje a gente vai tá fazendo duas coisas. Primeiro que a gente vai tá ensinando a coreografia, mas também... Ele é carioca também, gente. É. Mas como eu sempre escolho o Papo em Dia pra comemorações, hoje a gente tá comemorando mais de 60 mil visualizações nesse vídeo dessa música que a gente vai ensinar. 60 mil? Olha isso. No meu canal de coreografias, a gente passou de 60 mil. Agora você é um carioca que mora aqui também. Quanto tempo você mora aqui? Eu moro há oito anos. Oito anos? Por que você ficou? Por que você escolheu? Porque deu certo, né? Porque aqui que tá dando dinheiro, então eu não vou voltar. Eu tinha ido pra outro estado. Eu vou indo pra onde deu certo. São Paulo é bom por isso, né, gente? Abraça todo mundo, dá oportunidade, recebe todo mundo bem. Mas, pois, a receptividade de arte aqui em São Paulo é muito maior. Do que no Rio? Do que no Rio. A gente pensa que não, né? É, não. Aqui tem mais espaço pra arte. Eu acho que a arte é mais bem vista. Eu acho que tem mais onde ser explorada. A Paulista tá aberta pros artistas. É o tamanho também, né? Que é muito maior. Bom, então vamos aprender. Vamos aprender a dancinha que tá no momento. Além de ser... Tá no momento? Ai, eu vou bombar. Pera que eu vou colocar no ficha. Vem. Bom, além de ser uma música que tá bombando agora por conta do filme da Barbie, né? Da Melody. Essa música é Barbie de chapéu. Uma versão brasileira de Barbie Girl. Tá. E no nosso canal de coreografia, no meu canal e da Vitória, que é o Coreô, que a gente tem um canal de coreografia hoje pra ensinar, essa coreografia já bateu mais de 60 mil visualizações. Adorei, gente. Então vamos aprender. É difícil? Fácil? Nada. Fácil, fácil. Então vocês de casa já vai aprendendo, tá? Podem acompanhar com a Mari também, que a Mari sabe a coreografia, é minha aluna. Então, ela já vai passando pra vocês também. Mari chega pra lá, que ela já quer... Aqui tá bom pra mim? Tá de boa, né? Tá de boa. Deixa eu ver. Bom, primeiro de tudo, vamos pela letra, tá? A gente tem que pensar que é quase uma língua de sinais. Tá. Vamos pensar na música, que é Barbie de chapéu. Barbie de chapéu. Princesa da galopada. Barbie de chapéu, princesa da galopada. Pronto. Então vamos lá, ó. Barbie. Barbie. De chapéu. De chapéu. Princesa. Faz uma coroa aqui em cima, ó. Princesa. Isso. Ó, é uma coroa. Não é uma... Não sei o que que é isso. Você vai fazer assim, ó. Ah, uma coroa. Isso, vai fazer uma coroa com os dedos de baixo, ó. Pessoal de casa. Deixa eu pegar aqui, ó. Vai fazer uma coroa com a parte de baixo da mão. E aí você coloca essa coroa na cabeça, ó. Com os bracinhos em pé. Boa. Então vamos lembrar. Barbie de chapéu. Princesa. Agora da galopada. O que você acha que é a galopada? Quase. Boa, mas aí em cima, ó. Galopada. Aí, ó. O seu coração. O seu coração. Então, de novo. Barbie de chapéu. Princesa da galopada. Seu coração. Agora aí o prendo na laçada. Como é que você acha que é prendo na laçada? Eu. Prendo? Não sei. Quase, quase, quase. Na laçada? Muito bem. Só que a gente vai começar na direita, ó. Prendo na laçada. Ah, gente. Caraca, você tá muito coreógrafa. Tá muito coreógrafa. E o melhor é que ela nunca viu a música na vida. Nunca eu vi essa música na vida. Tá vendo? Então, a coreografia não é tão boa. Agora aqui. Mentira. É pessoal que é muito boa. E tá super fácil de aprender. Barbie de chapéu. Vamos de novo. Vou jogar um pouquinho mais rápido. Quase na música, tá? Quase na música. Cinco, seis, sete, oito. Barbie de chapéu. Princesa da galopada. O seu coração. Eu prendo na laçada. Dei uma fincada aqui, ó. Pá. Pá. Não esquece de dar uma fincada, gente. Finca o quadril aqui, ó. Pá. Pá. Eu adoro isso. Muito bem. A gente fechou no preto hoje, né? Uma segunda-feira que a gente chegou a todo preto. A história logo a talia podia falar uma coisa pra isso, né? Porque... Uma segunda-feira todo mundo de preto, né? Então, pode ser. Pode começar uma segunda de preto. Dizem até que é bom começar a segunda assim, porque você vai bloqueando a semana. E é uma lua que tá no signo de câncer, né? Que tem aquele... Aquela notinha mais introspectiva. Tá na minguante também, né? Tá na minguante também, né? Tá na minguante também. Tá na minguante também. Ele só quer saber o signo dele. Eu já tô... Desculpa, gente. Eu quero dançar, entendeu? É porque tava no assunto ali. Ele já quer saber o signo, quando ele vai ganhar dinheiro, quando tá bom pra fechar negócio. Depois você conversa com ela. Bom, vamos ver na música uma vez, então? Então, vamos. Já pode cantar a música? Solta o som, Jay. Solta pra gente. O refrão. Enquanto vai rolar a música, eu vou ensinar o restante. Tá bom? Então, ó, vamos fazer lá. Chapéu, princesa da Dalopada. O seu coração, eu prendo na laçada. Boa? Boa. Olha o que a gente joga atrás, ó, no canal. Muito bem. Agora, ó, eu vou fazer o seguinte. A gente fez coração, prendo na laçada. Finge que você jogou um fresco a bola, ó. Boom. E agora entra, que agora leva lá e lá. Agora vai. Bora. Com a música. 5, 6, 7, 8. Preto. O quê? Leva um. Agora uma boneca. De novo. O seu coração, eu prendo na laçada. O seu coração, eu prendo na laçada. Leva um fresco. Um e dois. Um e dois. Bonequinha. Malvadona. Muito malvadona. E chapéu. Agora assim. Muito bem. Olha, vocês aprenderam? Muito bom. 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 Você vai dançar Barbie de chapéu. Bom, tranquila essa, né? Essa é tranquila, Santos. Você aprendeu, Santos. Aprendeu? Santos. Então vem pra cá. O nosso diretor de estúdio. A gente tá aparecendo o Rouge aqui. Se bota mais um, você é o Rouge. Então vamos de novo. Pensando. Barbie de chapéu. É Barbie, Santos. Uma Barbie. Isso. Barbie de chapéu. Agora, princesa. Lembra da coroa aqui, ó. Isso. Galopada. O seu coração. Agora, frente na laçada. Agora tá jogando frescobol, ó. Só com essa mão, ó. Frescobol. E aí eu sinto essa onda. Sente a onda. Bora. Vai, Santos. Sente a onda. De novo. Mentira. Rolou uma agressão aí? Tadinha, Santos. Aqui, ó. Imagina que você jogou lá. E aí você, ó. Sentiu isso. Nossa, Santos. Sensual. Agora leva na direita e na esquerda, ó. Direita e esquerda. Boa. Eu tô saindo aqui falando esquerda mesmo, vai. Aí agora, da esquerda, eu viro a Barbie. Então, aqui, essa mão sobe. Agora eu faço um bonequinho aqui, ó. Tá. Tá. Você pode ser o quem, Santos, tá bom? Como que é o quem? Como o quem faria? Ah, e faz uma coisa mais. Come on, Bobby. Let's go, Bobby. Isso. Uma coisa mais aqui, ó. Pá. 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 E aí, ó. Malvadona. Mal. Aqui, ó. Faz cara de mal, Santos, agora, vai. Malvadona. Muito bem. Por que eu resolvi trabalhar com isso? Então, vamos de novo. Por que eu trabalhei com isso, senhor? Vamos de novo? Vamos. A gente consegue? Juntou aqui na música? Agora, ó. Barbie de chapéu. Cinco, seis, vai. Barbie de chapéu. Princesa. Seguração. Puxa. Direita. Frisco bom. Boom. Ondula, cai. Boom. Boneca, agora. Boom. Malvadona. Aê! O diretor, o diretor. Não fica malhando do Santos, não, gente. Ele já melhorou a performance dele. Fala a verdade. Gente, como assim, ele pegou, acabou de pegar coreografia agora, gente. Então, gente. Ele é produtor, ele não é dançarino, não. Não, é diretor. É diretor. Querendo um contrato, chamando o diretor. Vai, quero dançar, gente, pra estar falando muito. Vamos. Cadê? E agora? Essa já foi. Essa já foi. Então, só lembrando que esse vídeo que tá passando é o vídeo do meu canal, Coreô. Vídeo Meio da Vitória. E ele é um vídeo de coreografias, que você aprende todas as coreografias. Então, essa tá bombando, essa música. Essa tá com mais de 60 mil visualizações. E essa música que tá na moda agora. Essa que tá na moda. E tem outras coreografias. Outra coreografia que eu vou ensinar também está lá. Tá. E essa já passou de 10 mil. A gente tá bombada, querida. Bom, agora outra música. Se chama... A gente vai de novo? Essa já foi, gente. Essa já foi. Vamos de novo. Quer de novo? Qual que é a próxima? A gente pode ir de novo. Ou já outra. A outra se chama Funk Rave. Funk Rave. Imagina o funk na rave, gente. É um funk com rave. Ó. Não posso, gente. Segura, Gisele. Como que é agora? Agora, ó o chefe. Nossa, a cara do chefe deu um sorrisinho. O chefe sorri pra mim, chefe. Pra quem só gostava de funk. Se sorrir, vai ser obrigada a dançar, chefe. Não olha pra mim. Não chama que a gente chama. Cadê a esposa? Ele dança funk? Não. Hoje ele vai dançar. Tá bom? Não vai. A esposa, ó. A esposa não dança nada. Não é pra dançar. Não é pra dançar. Quem manda é ela. Vamos. Bom, então vamos aprender essa? Vamos. Vamos aprender o refrão dessa, tá? Primeiro eu vou pensar em cruzar. Cruzei. Eu vou levar lá pra esquerda e pra direita. Esquerda, direita. Agora eu cruzo, abro e desço. Isso vai se repetir três vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora eu acelero. Um, dois. Aí eu não posso fazer, porque agora eu só quero em três tempos, né? Tá. Um, dois, três, quatro. Tá. Então não dá tempo de eu fazer isso. Então só vou jogar em cima e jogar embaixo. E aí o rápido vai ficar assim, ó. Pá, pá, pum, pum. Tá. Pum, pum, pum. Isso. Então, três, devagar, abrindo. E dois, rapidinho. Você é muito didático, né, gente? Estão pegando em casa. Vai, ele é super didático. Dá pra aprender direitinho. Boa, vai. Então, de novo, vamos pensar no tempo da música. Bora acelerar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí eu posso ir rebolando aqui o quadril, ó. Quando a gente vai fazendo tudo isso. Santos. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Rebola, 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 rebola. Um, dois, três, quatro. Rebola, rebola. Só mais uma. Um, dois, três, quatro. Agora acelera. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Boa. Aí vem o momento. Aí agora a gente vira de costas. Não posso, Zé. Ah, não? Então a gente vira... Mentira, não vai. Ah, tá. Porque aí é o funk. Agora a gente faz a bundinha do funk. E quebra o funk, quem quiser. Só, não vou dar muita aula de funk aqui, né? Porque hoje não é o caso. A Laysa quer ir, gente? Aplausos pra Laysa. Falou em funk, sempre tem uma chover. Pera aí, segura aí. Puriza, espontânea, pressão. Tadinha, tá lá. Vocês estão obrigando os integrantes. Os funcionários já tem que estar assinados no contrato, né? Que é participante do programa também. Você gosta de funk? Não. Fala que sim, pra não forgar a pauta. Sim! Isso! Vamos dançar, então? Tá muito animada, né? Você tá casada? Tá, adorando. Tá namorando? Não, eu namoro. Você namora? Sim. Não sabia que você namorava. Como é o nome do... João. João. Ele assiste o programa? Não, não, não. Então, à noite... Então, à noite, você mostra pra ele que você aprendeu. Tá. Tá bom? Tá. Ela sim, ó. Vamos começar, gente. É disso que a gente gosta, né? Na segunda-feira. Segunda-feira é normal, não dá. Isso que eu falei, gente, virar de costas. Só pra ver que a gente ia mexer a bunda, mas não precisa. Não é como ela, aquele... Tudo de novo? Não, só a parte do... Falta nanã. Vira todo mundo de ladinho, assim, ó. Bundão, né? Mentira, vai. Mentira mesmo. Ó, então eu tenho que pensar no meu quadril, ó. Eu penso lá no movimento do meu quadril. Só o quadril, ó. Pra frente e pra trás. Sem costas, sem costas. Sem costas? Sem costas, ó. Só o quadril. Só o quadril. Isso. Pensa no movimento do quadrilzinho aqui, ó. Dobre o joelhinho. Deixa eu ver. Isso. Deixa eu ver, Mari. Muito bem. Isso aí. Aí agora o que você tem que pensar, ó. Que eu vou só colocar a mãozinha, a mão de funk, sempre eu boto o cotovelo pra fora. Por quê, hein? Vou ensinar agora, ó. Lacha todo mundo com o cotovelo pra dentro. Não, o cotovelo pra dentro, isso é normal. Já pra dentro? Ah, tá. E olha lá pra frente. Tá vendo que a gente parece que a gente tá esperando alguém? É. Né? O ombro levantado. Ah, às vezes você espera o busão assim. Tá vindo! A Mari já tá com o braço pro lado, ó. O braço certo. Olha a diferença do nosso ombro pro ombro dela. Lá na TV. Ah, tá. Fica bonito, né? Eu armo mais aqui, ó. Tá. E aí eu consigo ter mais curva aqui na minha lombar também, ó. Tá. Aí eu fico assim, curvadinho. Curvadinho. E aí eu mexo, ó. Quadril. Sem as costas. Porque se eu levar pras costas, eu faço assim, ó. Entendeu? Eu quero só a bonzinha. Vou agora. Acho que a gente tem dois minutos, vai. Então tá bom. Vai. Então, ó. Nossa, o bom é de calor. Só relembrando que você tava vendo lá atrás, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora rapidinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí eu vou pro bumbum e eu quebro aqui, ó. Quebrei. Aí depois eu vou pra direita. Aí eu quebro só o pezinho lá de trás. Aí depois, ó, mãozinha direita. Esquerda, né? E agora, treme o bumbum. É isso. É isso. Vamos na música? Solta o som. DJ, vocês de casa, afasta o sofá também, a cadeira. E vem. Que segundo, hein? Segura aqui, ó. Gente, que você está no baile funk, vai. Vai pra lá. Bate e volta. Aqui embaixo, ó. Imagina que eu estou sentando no sofá, ó. Tranquilona. Segura, vai subir. Vai começar. Vamos lá. Devagar. Rebola. Mais uma. Agora, acelera. Quebra. Vai. Direita. Lebra o bumbum. Acabou. Acabou. Aplausos, gente. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. O pessoal estava dançando aqui atrás. Parabéns também. Coisa linda. Cadê o site, gente? Instagram. Olha, vai sair correndo. Obrigado. Olha aí o Instagram do Andy. Ó, adorei. Você é muito didático. Ai, obrigado, obrigado. Vejam o canal. Entrem lá no meu Instagram. Lá tem o link do canal. Queria falar de uma coisa também importante. Eu sei que eu tenho pouco tempo agora. Fala, Galvão, fala. Essa música que tocou agora, a Funk Rave, tem um outro videozinho também. Tá. Que agora eu montei uma balada. Eu tenho uma festa minha. É a Balada do Andy. Duende? Balada do Andy. Você falou de balada? Gostei. É uma festa. Onde a gente se junta. Pra poder fazer isso que a gente fez agora. Onde é a balada? Onde é a balada? Leve para a sua cidade. Olha. Então, se você está vendo, quer a balada do Andy, leve para a sua cidade. Aqui em São Paulo teve a primeira edição. Agora, no último final de semana. E a gente pretende fazer no mês que vem já o próximo. Que lindo. Boa sorte, viu? E aí você lá, a gente... Eu fico no palco, a gente fica dançando todo mundo junto. A gente vira uma... Tem performance, tem muita dança, tem bebidas. É uma balada. Sobe o som. Seguinte, então. Muito obrigada. Obrigada. Para vocês. Voltei sempre que o dia vem toda semana, que vocês animam muito. O dia também acha. Tá vendo, diretor? Falei hoje de manhã, hein? Joguei a letra do contrário. Seguinte, vamos para o intervalo, então, mas a gente vai com dança. Bele? Então vai. Sobe o som, gente, e a gente volta já já. Quebra! Veio! Tchau, 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 tchau.